Olha ele aí! Olha ele aí! Aqui, agora o... Tinha aqui, ó. Maquiori é esse cara, o Freire ali? O Freire é o Maquiori. Aí, aí, aí. Cara, o Maquiori ele não consegue fazer nada, mano. Não defende, não ataca, não protege. Daqui a pouco ele vai dar uma assistência pra gol. Ih, ih! Ué! 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 Deu o que, juiz? Deu perigo de gol? É perigo de gol, juiz? Tá inventando, porra! Caralho, tá maluco? Caralho! Que que ele deu ali? Lateral. Perigo de gol ali. Caralho! Quem atrasou foi o Preto? Vamos fazer uma vaquinha aqui só pra dar pro juiz pra ele ser justo. Não precisa nem roubar, não. É só pra ser justa. Aê, aê! Vamos rodar a bola, vamos rodar a bola. Fizeram mandiga pra todo mundo se machucar. Vamos rodar a bola. É culpa do Capelão Naval, pô. Vem! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Tá impedido! Já tá impedido o corno! Já tá impedido! O que é isso? Ele é o quê? O que é que ele é? AN, AM. AM? O que é que é isso? Opa! Rapaz, se fosse, se fosse no outro jogo... Hoje... Atenção, atenção, atenção! Atenção! Excelente! Ae! Acelera, 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 Oliveira! Acelera, Oliveira! Vai com Marquiora aí, ó! Ae!